Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de dicas de Monster Hunter World Mais um guia de arma e hoje a gente vai focar no arco Uma arma muito popular também Que acaba que muita gente acaba não jogando por não entender muito bem as mecânicas do arco, beleza? Espero que vocês curtam aí o vídeo É uma arma muito bacana para quem curte jogar a média distância É uma arma muito bacana para alguns monstros que te dão problemas, né? Quando é a questão de ataque corporal, lutar muito de perto não é o melhor caso, né? Então acredito que esse vídeo vai ajudar bastante vocês Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like Ajuda demais aqui na plataforma YouTube, beleza? E no mais, sem mais delongas, vamos seguindo aí para o vídeo Armas de média distância Aqui no Monster Hunter World a primeira coisa que você tem que aprender É que você tem um guia de mira que vai te auxiliar Isso aqui já vai facilitar bastante Se você está muito longe do seu alvo Ele vai mostrar que você está fora de alcance Se você aproximar um pouco Você está ali dentro do alcance Mas não é o ideal Se você for se aproximando Vai aparecer ali um círculo laranja reforçado Dentro da mira Que isso vai te dizer que você está na área de alcance crítico Então aqui você vai conseguir o melhor dano da arma E é nesse alcance que você sempre vai tentar se manter Enquanto está nas batalhas, beleza? Então esse é o básico E a gente tem que saber aí para tentar alcançar aí O melhor dano da nossa arma O segundo ponto importantíssimo É que o arco vai ter revestimentos Se você apertar o D-pad Aqui para cima ou para baixo Você vai ver os revestimentos Que você pode usar na sua arma Outra forma também é apertar L1 E X ou Triângulo, né? Se você apertar L1 e X Você vai descer Triângulo, você vai subir E para você equipar um revestimento Por exemplo, eu vou colocar aqui O revestimento da imediação, né? Que é Close Range Vou apertar Triângulo Na verdade, soltei aqui Aperto Triângulo para ele poder equipar Para você ter certeza de que Realmente você equipou Vai ter que aparecer aquele pequeno frasco Laranjado ao lado do revestimento Se você apertar Triângulo de novo Pronto, ele removeu Então nesse caso aqui Eu estou sem revestimento nenhum E aqui eu estou atacando, beleza? Agora se eu coloco aqui Triângulo Equipei ali o revestimento de imediação Apertei para baixo aqui Quero revestimento do poder Venho aqui, aperto Triângulo Troquei para ele Antes de começar a mostrar os movimentos Eu vou explicar para vocês Como funcionam os revestimentos Você olhar Aqui a gente tem três revestimentos Revestimento de imediação Revestimento de poder E revestimento paralisante Isso aqui vai ser variável Para cada arco que você pegar Vai ter uma árvore de revestimentos Que esse arco pode suportar Isso você vai ver lá no ferreiro Quando você for construir o seu arco Quando vocês vierem aqui no ferreiro Vocês vão notar que tem uma variável De tipos de arco Vai depender da build que você está fazendo Por exemplo, esse arco aqui do NERJ gigante Ele vai ter aqui revestimento de curto alcance O revestimento de poder Vai ter elemento do tipo dragão Outro arco aqui que a gente pode dar uma olhada Por exemplo, esse arco aqui Gigóculos Esse arco aqui vai ter revestimento de curto alcance Quando está em vermelho assim Significa que a gente vai perder o poder No caso, o arco que eu estou usando atualmente Tem ali o revestimento de poder Se eu trocar para esse arco Eu vou perder o revestimento de poder Mas eu vou ganhar ali o revestimento de sono E de explosão E os que não tem Fica normalmente em preto e branco Paralisia, veneno São os revestimentos que esse arco em específico Não vai ter Detalhe para aquele mais Que fica ali ao lado do sono Quando você vê esse mais Significa que esse arco trabalha muito bem Com esse elemento de status Então os golpes desse revestimento de sono Vão ter um dano maior de sono do que o normal E claro, você vai precisar de menos flechadas No caso, para você conseguir colocar o monstro para dormir Vai ser mais efetivo o revestimento de sono De que um arco normal, por exemplo Que tenha sono ali sem o maisinho Está vendo? Esse aqui, por exemplo Tem ali veneno, sono Mas de forma natural Não tem aquele plus Ou mais em cima Então, basicamente é isso Vai depender muito do tipo de build Que você vai fazer Se você vai fazer uma build Focada em elemental Então, escolha um arco Que tenha elemento de raio Por exemplo Ou de água, de dragão, de fogo Ou se você vai escolher Sei lá, um arco Que tenha maior chance De fazer dormir Arco que pode colocar mais status Coisa do tipo Isso aí vai variar de cada build Mas tenha simplesmente Que vai ser importante para caramba Estamina Quando você fizer uma build aí de arco Isso é o basicão Que você precisa saber Das variedades de tipo de arco E de revestimentos Na hora de escolher Tipo de arco Que vai ser melhor para a build Que você está fazendo Para o monstro que você vai enfrentar Vamos voltar lá para os movies Do arco Agora que você já sabe mais Dos revestimentos Vamos citá-los rapidamente Aqui O revestimento de mediação Aqui desse meu arco em específico É o mais comum É o que você vai mais utilizar Durante a batalha E ele é infinito Então você vai usá-lo Com bastante frequência No meio da batalha Aqui Trocando para o revestimento de poder Ele vai aumentar O dano Em 35% Do seu ataque Porém ele é limitado A 50 tiros Então Certifique-se sempre De estar No range crítico Do monstro Para você poder Utilizá-lo da melhor forma Também quando o monstro Tiver caído no chão E tudo mais Para você aproveitar Ao máximo O dano dele Já que É limitado E o dano aqui Paralisante Também A melhor forma De usar Dano de status Paralisante Ou de sono De explosão Ou ainda De envenenamento É você carregar Ao máximo Aqui com o R2 Até o terceiro nível E atacar Com esse tipo De revestimento Essa é a forma Ideal E a que vai ser Mais efetiva Mesmo que você Tenha outros golpes Que eu vou mostrar Para vocês Que carrega o arco O ideal É você carregá-lo Ao máximo Aqui com o R2 E soltar Quando você Estiver Utilizando Um revestimento Para dar status Paralisia Sono Envenenamento E a explosão Agora focando Um pouco Nos ataques Do arco Em si O R2 É o nosso Ataque básico O arco Ele tem Três Levels De carregamento Se você apertou Aqui e soltou É o primeiro nível Se você apertou E segurou um pouco É o segundo nível Se você apertou E segurou Mais Ele carregou Ao máximo Esse aqui É o nosso Terceiro nível E um detalhe Aqui Que se você apertar X Ele vai dar Esse passo Lateral Energizante O X Aqui Nesse caso Ele vai ser Utilizado Para você Ganhar distância E também Ganhar uma janela Breve De esquiva Só que tem Um detalhe Enquanto você Dá esse passo Lateral Energizante Está vendo Que está Consumindo A tua Estamina Esse Move Em específico Ele vai carregar O teu arco Como se você Estivesse fazendo Isso É como se ele Já pulasse Um nível De carregamento Pelo simples Fato de você Dar o passo Lateral Energizante Então se você Dê um pulo Energizado Aqui Energizou um pouquinho O seu arco Você já dá Um tiro De terceiro nível E ganha Aí um certo Tempo Que você perderia Segurando Todo esse tempo Até o arco Carregar No máximo Está vendo Que a gente Está tendo Um pequeno Probleminha Aqui Que é a questão Da estamina A estamina É um dos atributos Mais utilizados Para quem Utiliza o arco Você vai ter que Pensar Em skills Por exemplo Estou usando Constituição Estou usando Também Surto de vigor Que vai Repor a minha Estamina De forma mais rápida E a constituição Que vai fazer Com que gaste A minha estamina De forma mais lenta São São aí Algumas skills Essenciais Para você Usar de forma Mais otimizada A estamina Do seu hunter Então Esses são Alguns ataques básicos Mas Só mostrando Para vocês Que O simples fato De utilizar Esse ataque De esquiva Já gasta Bastante Estamina Vamos aí Para os próximos moves Um outro ataque Que a gente tem Aqui É o L2 Mais bolinha Esse ataque É o ataque De impacto Normalmente Você vai Utilizar Isso aqui Para poder Estunar o monstro Para poder Até derrubá-lo Se você mirar bem Essas pedras Caírem Em cima Da cabeça dele Você vai Conseguir Em alguns casos Até derrubá-lo E vocês viram Que está meio Sem controle Eu estou Utilizando aqui Mas não necessariamente Eu estou mirando Estou apertando Só R2 E bolinha Agora se você Quiser Mirar esse ataque Você vai apertar R2 L2 Bolinha E aqui você vai Fazer o controle Onde que eu quero Atacar esse dano De impacto Então eu vou querer Em cima dessa pilastra Exatamente Soltou aqui Ele vai atacar lá Então apertei L2 R2 Bolinha Vou atacar aqui Ponto Fiz ali o ataque Lembrando Que isso aqui Também vai ter variação Eu posso simplesmente Apertar aqui L2 R2 Bolinha No caso E já soltar Ou eu posso Carregar o meu arco E só depois Apertar a bolinha E soltar Vai ser Um Um dano de impacto Mais forte No caso Lembrando que eu estou Usando ali O revestimento Paralisante Tem até que voltar Aqui Para o revestimento De Imediação Então o dano De impacto Vai ser Baseado aí No nível de carga Do arco Você carregar No nível 3 Ele vai dar Mais dano Agora Agora vamos aqui Em algumas formas Outra forma Que a gente tem Muito eficiente Carregar o arco Até o nível 3 É o dano De impacto Mais rápido Se você apertou R2 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 Três vezes seguidas Você já conseguiu Energizar o seu arco Aqui Até o nível 3 Isso aqui É um dos golpes Mais indicados Você vai usar Bastante Durante a batalha E se você Também utilizar Isso combinado Com a movimentação Você vai carregar O arco Bem rápido Também Mas isso aqui Apertar isso Três vezes seguidas É mais eficiente Do que segurar O arco Carregar E dar o nível 3 Isso aqui Vai ser Bem mais eficiente Então tenha Em mente Esse combo simples De energizar o arco Apertando o R2 Três vezes seguidas E lembrando Que sempre que você For dar um ataque De status Paralisar Envenenar Colocar para dormir Utilize Esse ataque De carregar ao máximo Não utilize O ataque De R2 Três vezes O ataque De carregar ao máximo No caso De dano de status Vai ser mais eficiente Outro dano básico Que eu tenho É utilizando a bolinha Então se você Apertar a bolinha Duas vezes Ele vai dar um disparo Rápido E depois Um disparo potente Agora eu posso Combinar isso também Com o passo lateral Energizante Para eu conseguir Um dano Mais legal Outro combo Que eu posso fazer Depois de energizar Três vezes Com R2 Dá o disparo potente Já com bolinha Logo em seguida Um outro ataque Muito importante Que vai tirar Bastante dano É o ataque Perfurador de dragão Triângulo Mais bolinha Normalmente Esse ataque Ele vai ser Influenciado Se você está aqui Com No caso O arco Sem carga Ele vai dar Um dano menor Agora se você Carregou seu arco E depois Deu o ataque Perfurador de dragão Ele vai dar Um ataque maior Porque ele vai ser Baseado Na carga Do arco Você vai estar No level 1 2 ou 3 Da carga Do arco O dano do ataque Perfurador de dragão E normalmente Vai ser um ataque Que você vai utilizar E combado Com outros ataques Muito bom também Para quando você Derruba o monstro Então vamos fazer Agora algumas combinações Utilizando alguns Desses golpes Que a gente Já mostrou Até o momento Um combo Que a gente pode Fazer aqui Por exemplo É o de R2 Três vezes Depois Seguido de bolinha Três vezes E você pode Continuar fazendo isso Ele vai Permitindo Ele Continua Se o monstro Estiver parado No caso Você ainda pode Logo depois Colocar um perfurador De dragão Também Se você quiser Mas se o monstro Estiver em movimento Também dá para fazer Você vai Se movimentando Ali Só que vai depender Da sua estamina Apertou R2 Três vezes Bolinha Bolinha E ali Encaixou Um perfurador De dragão Vai dar Bastante dano No monstro Perceba que Depois de usar O perfurador De dragão O hunter Ele Tem um recuo Ali para trás Ele perde um pouquinho Do movimento Você pode Continuar isso Também Usando aqui Bolinha Bolinha R2 R2 Bolinha Bolinha R2 R2 Sempre uma sequência De no máximo Dois aqui Ele deixa você continuar Se você quiser Acabar Você puxa aqui Um perfurador De dragão Com o triângulo E bolinha E finaliza Aí o ataque Agora É importante Só ter em mente De sempre que possível Você utilizar Aí Esse disparo Também Que vai derrubar Um monstro E aí É questão De Ir fazendo As combinações E sempre encaixando Ali O perfurador De dragão Então Essa combinação De R2 Aqui vai te possibilitar Bastante coisa E aí Sempre encaixa O perfurador De dragão Ali no final Para dar Um dano a mais Principalmente Quando o monstro Estiver ali embaixo Um detalhe Que enquanto o monstro Corre Você pode correr Com o arco Energizado E depois É só Reposicionar E continuar Os ataques Então Tenha isso em mente O monstro Está correndo Você pode Estar correndo Ali Com o arco Também carregado Mas lembre-se Que a estamina Vai comendo Enquanto Você está Se movimentando Um outro movimento Importante Aqui é um movimento Que você vai utilizar Normalmente Para tentar montar No monstro Você aperta L2 Aperta X E triângulo em seguida Para dar esse ataque De investida Suponha que esse aqui É um monstro Apertamos aqui X Você vai tentar Dar ataque de investida Que vai montar No monstro Basicamente Acho que Esses são os principais Ataques Que você precisa saber Sobre o arco Para você Conseguir jogar Bem com ele Espero que esse vídeo Tenha sido útil Tenha ajudado vocês Se tiver alguma dúvida Deixe aí nos comentários Que eu vou estar respondendo Se você gostou Desse vídeo Se foi útil Para você Comenta aí também Para eu poder saber Quem puder Dar aquela voadora De dois pés No like Que ajuda demais O canal Se você não for inscrito Fica o convite Para se inscrever Confere o sininho Que é muito importante Para receber a notificação De novos vídeos Aqui no Youtube No mais é isso Fique ligado ainda Em outros vídeos Também de dicas E guias De Monster Hunter World Confira a lista Nas playlists Do canal No mais é isso Vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu Fui